Fala, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos aí. Sei que tem bastante gente para entrar ainda, mas a gente já esperou cinco minutinhos do nosso horário combinado e podemos também ficar garrando demais, né? À medida que o pessoal puder, eles vão entrando aí, né? Então, Gabi Leitão, welcome, Eni, welcome, Matheus, welcome to the class, Fran, welcome, Susamar, welcome, Novaes Neto, welcome, Edizio, my friend, Keila, Amanda, Keila, agora para eu te conectar, provavelmente você deve estar ouvindo. Você consegue me dar um oi para falar se você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo, super bem. Só uma pessoa especificamente, a Keila, que ela tinha comentado aqui no outro grupo aqui que não estava ouvindo a gente. It's ok, Luisa is there, Ruth, hello Ruth, from what's claros, Everton is there, Elaine, Cristina, Ronilda, very good, very good. Então, moçada, eu já vou começar sapecando algumas coisas aqui, depois eu volto para falar algumas coisas em português com vocês, ok? So, let me share the screen, it is here. Lembra que eu ensinei para vocês ontem aqui, o kit de sobrevivência? Então, o kit de sobrevivência, só para dar uma repassada nele, lembra que eu falei, e moçada, lembra aquele esquema, quem puder, deixa sempre no multi aí, na hora que a gente for falar, ah, ou precisa falar, aciona o microfone novamente, para a gente não ficar escutando as conversas falar paralelas aí, beleza? Então, todo mundo, se puder colocar no multi aí, habituar a tirar do multi só na hora de falar, beleza? A menos que esteja sozinho em casa aí, não vai falar, porque às vezes até eu pedi para repetir, mas assim, quer cada um repetindo o seu, para não atrapalhar, ok? Então, ah, let's see. Ah! Estou colocando multi aqui em algumas pessoas, beleza? Só por conta disso aí. Então, só para lembrar, a gente viu aqui a questão do nosso kit de sobrevivência, galera, aquele esquema, vamos usar o kit de sobrevivência desenrolado hoje, tá? Então, assim, para a gente tentar manter o máximo possível o nível de inglês, ok? So, remember, sentence number one is, how do I say blah, blah, blah in English, right? So, Novais Neto, can you repeat sentence number one, please? How do I say na-na-na in English? Your microphone. Your microphone. Oh, yes. How do you say mesa in English? Very good. Very good. Very good. Thank you, Novais. Uh, sentence number two, can you repeat, please, uh, Susana? How do I spell it? How do I spell it? Só repetir, só para repetir, só para a gente passar rapidamente aqui. Next job, so, how do I spell it? I do, I, I'll spell it. Ok, very good, very good. Elaine, Cristina, can you repeat sentence number three, please? What is blah, blah, blah? Can you, Elaine? Your microphone. Watch is live. Ok, very good, very good. So, Ejizu, sentence number four, I didn't understand, repeat, please. Can you, Ejizu, repeat sentence number four? I don't understand, repeat, please. Very good, very good. So, uh, Ruchi, number five, excuse me. Can you please say excuse me? Excuse me. Very good, Ruchi, thank you very much. So, Everton, I don't know. Can you repeat, Everton? I don't know. I don't know. I don't know, Tito. I don't know. Very good, very good. Honilda, repeat for me. Speak slowly, please. Honilda, are you there? Speak slowly, please. No. So, Matheus, can you repeat, Matheus, for us? Speak slowly, please. Speak slowly, please. Very good, very good. And, uh, just a moment, please. Uh, Ejizu, repeat the sentence number eight. Just a moment, please. The microphone, Ejizu, the microphone. Eight? Yes, number eight. Just a moment, please. Very good, very good. Uh, okay. So, people, remember the survival kit? No problems here? Okay. Yes, very good, very good. So, uh, I'm saying, Ejizu, how are you? Are you fine? Thanks. Excellent. Very good, Ejizu. So, people, look, one week, we have seven days. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Okay? One week, seven days. So, for example, so, uh, today's Tuesday, the 24th, uh, the 24th of November, right? The 4th of November. Wednesday, 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 will be the 20th, uh, the 25th, okay? Yesterday, was the 23rd, okay? So, uh, Thursday, uh, will be the 26th, okay? So, this is the week, one week. So, people, repeat after me. Monday, Tuesday, Wednesday, 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 okay? So, prestem atenção que esse D não se pronuncia, tá? É Wednesday, Wednesday. A gente tem uma tendência a querer falar Wednesday, né? Wednesday. Repeat. Thursday. Thursday. Friday. Friday. Saturday. Saturday. And Sunday, okay? So, question, uh, for you, Elaine. On Mondays, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday, we have Avos do Brasil, okay? But, Elaine, Saturday and Sunday, do we have Avos do Brasil on the radio? So, we have or don't have Avos do Brasil? We don't have, okay? Because it's the weekend, okay? So, weekend, final de semana. So, repeat, people. Weekend. Weekend. So, Edizio, how was your weekend? It was good, bad, so-so. So, Edizio, how was your weekend? It was good? Oh, I'm sorry. Okay. It was good. Uh-huh, very good. So, Edizio, what did you do? Então, para vocês que não conhecem ainda, eu vou ensinar algumas coisas que é possível de vocês terem feito no final de semana. E aí, quando eu perguntar para vocês se você tiver feito uma dessas coisas, responde aqui. Agora, se não tiver feito nenhuma dessas que eu vou ensinar, vai lá no kit de sobrevivência. Vamos supor que eu não ensinei a falar nadar. Virou lá, Bruno, how do I say nadar in English? E por aí vai, okay? So, people, uh, repeat, uh, I watched a film. I watched a football game. I relaxed in my house. I played video games. I slept a lot, okay? So, slept very much. I went to a restaurant. I studied English, okay? So, Edizio, what did you do this weekend? Deixa eu fechar meu WhatsApp aqui, senão vai ficar pitando a nossa cabeça aqui, sorry. So, what did you do, Edizio? I studied English in my house. Very good, very good. So, Edizio, ask... Ask this question to Novaes Neto, please. How are you? Uh, I'm fine. No, just the question, okay, Edizio? Question to Novaes Neto. Para quem? Novaes Neto. Uh, Novaes Neto, how are you? I'm fine, thanks. Very good. So, Edizio, ask the next question to Novaes Neto. Novaes Neto, how are you? You can't? You can't? We can't do this. It was good. I'm playing volleyball. I played volleyball. Very good. So, Novaes Neto, ask this question here to Franciani, please. Franciani, how are you? I'm fine, thanks. Very good. And Novaes Neto, ask this question to Fran. Franciani, how was your weekend? I'm watching a movie and visited my grandmother. Very good, very good. So, Fran, ask this question here to Nubia. Matheus is like, no, 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 no. Ask this question to Nubia, please. Nubia, how are you? Nubia? A Nubia não tá lá, mas não. Não, a Nubia saiu, eu acho. Yes, okay. Very good. So, Fran, ask to Suzama, please. Suzama, how are you? Estou bem. Obrigado, Angel. Muito bom. Então, Fran, perguntar essa pergunta para a Suzama, por favor. Suzama, como foi o seu dia? Foi bom. Muito bom. Então, Fran, perguntar essa pergunta para a Suzama. Suzama, o que você fez no dia em dia? Estou assistindo a film. Estou assistindo a film. Muito bom. Então, Suzama, perguntar a Ruti a pergunta número 1. O que você fez no dia em dia? Número 1? Sim. Pergunta aqui. Aqui. Essa pergunta aqui. Porque foi em vez de ficar mudando de tela, eu vou escrever aqui para ficar mais fácil. Entendeu? Pergunta para a Ruti. Essa aqui, ó. How are you? How are you? I'm great. Thanks. Very good. Suzama, Ask to Ruti this question. How was your weekend? What did you do? Está vendo aqui embaixo? Aqui, ó. De azul que eu acabei de escrever. Embaixo. Essa aqui, por enquanto. How was your weekend? I worked a lot. I worked a lot. Very good. Very good. Ok. So, just a second. Meu computador deu uma leve travada aqui. Just a second. Ok. So. I'm going to sign. Alright. Chegou mais um pessoal aí. Cristiano chegou aí. A Luísa está aí. A Keila, você está ouvindo a gente ou não? Romilda, você está ouvindo a gente? Sim, sim. Estou ouvindo muito bem. Very good. Very good. Então, pessoal. Nem tudo eu vou perguntar para todo mundo. Tá? Nem tudo eu vou perguntar para todo mundo. Para a gente poder conseguir ver mais coisas. Beleza? Vamos lá. Então, olha só. Antes de começar aqui, de voltar lá. Vocês me perguntaram ontem. Eu acho que foi até o Epson. Eu não vi ele, inclusive. A respeito de como é que funciona lá dentro do meu curso, etc. Quanto tempo. Eu falei que ia convidar alguns alunos para poder conversar, bater um papo com vocês. Então, só para começar aqui, eu queria trazer uma aluna. Para a gente bater um papo de três, quatro minutinhos. Só para ela contar a experiência. Eu só convidei ela. Eu não falei o que eu vou perguntar para ela. Eu não falei absolutamente nada. Inclusive, eu vou pegar ela de surpresa aqui de uma coisa. Então, é o seguinte, pessoal. Só para apresentar para vocês, a Franciane. Aqui, a Franciane Valéria. Ela é minha aluna. Faz aí, sei lá, uns quatro meses, mais ou menos. Ela acabou o módulo dois agora. Acabou o módulo dois agora. E aí, Fran, beleza? E aí, Bruno, beleza? Show de bola, show de bola. Então, Fran, obrigado, primeiramente, por participar aqui, por aceitar o convite, tá? Aí, Fran, assim, a gente vai tentar ser o mais breve possível, mas só para tirar algumas dúvidas, principalmente porque o pessoal me perguntou ontem, né? Mas, então, eu só queria que você contasse um pouquinho da sua história com o inglês e como é que foi que você começou a fazer o meu curso e o que você acha, enfim, da metodologia, o que você aprova, o que você desaprova, enfim. O microfone é assim. Como eu falei com você que não combinei nada, enfim, tá aberto aí para você. Depois, no final, tem uma surpresa para você. Para todo mundo. As suas surpresas sempre são surpresas. Acostumas, acostumas. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Hello, Fran. Hello. Hello, people. Bom, eu comecei com o inglês. Na verdade, eu conheço a esposa do Bruno, a família da esposa. E aí, então, sempre ouvi falar bem dele, dando aula de inglês. Já tinha tentado inglês em escola particular, DNA, quiz, mas a metodologia... Primeiro, eu tinha um problema com o horário, porque eu sou advogada e depois eu tinha um problema com a metodologia. Ela me adequava, realmente. E aí, fui como experiência para poder ter aula com o Bruno, que é bem diferente. Principalmente porque o Bruno, desde o primeiro momento, ele já tenta colocar a gente falando em inglês, já tentando absorver. E eu vim para o inglês porque meu irmão atualmente joga futebol fora. E os contratos... E só, desculpa te interromper só um pouquinho. Mas é só porque, assim, eu vi a cara da galera de assustado, mas eu meio que fiz de propósito. Eu não quis conversar muito aqui no começo, já saí tacando o inglês aqui e tal. A gente já falou assim, meu Deus, o que está acontecendo? Mas é só para ver que é possível. Porque, assim, da primeira pessoa que eu perguntei, você pode não ter entendido nada. Da segunda pessoa que eu perguntei, você começou a entender. Da terceira, você já entendeu, mas talvez não soubesse responder ainda. Mas, enfim, é tudo uma questão de assimilação. Eu só queria provar um pouquinho para vocês com relação àquele comprehensible input que a gente falou bastante ontem, tá? Então, assim, não se assustem não, mas foi simplesmente por isso, tá? Então, desculpa, Fã, que eu tinha cortado aí, mas é só porque eu não vou passar essa informação. Sem problema. Mas isso é verdade. A gente acha que no início não dá conta, mas a gente consegue, aos pouquinhos, e ou você vai realmente para a assimilação ou você vai com a experiência que você já teve daquele básico ali da escola, de alguma coisa que você teve de experiência com o inglês, você consegue começar a assimilar e achar que é possível. Então, eu vim para o inglês, na verdade, porque virou necessidade para trabalhar. Meu irmão joga futebol fora do país e, necessariamente, tem que ter contratos em outra língua. E a gente sabe que a outra língua normalmente é o inglês, a escolhida. Ainda que utilize o português, tem que ter o contato no inglês, né? Então, acaba que isso é obrigatório. Eu não sei como fui isso. Então, eu preciso, até porque eu vou ter necessidade de viajar. Se eu não conseguir conversar ou ter o mínimo de... Em termos de medo, isso é difícil. O que eu tive próximo... Não, pode falar, pode falar, pode falar. O que eu tive próximo de experiência foi porque eu trabalhei na Copa e nas Olimpíadas. Então, foi para mim... Antes do inglês do Bruno. Então, para mim, foi um choque, assim, de... As pessoas perguntarem porque eles acham que a gente tem influência e que vai falar e vai te perguntar e você vai lhe desenvolver. Então, para mim, foi duas experiências excelentes de, assim, você ter o contato e ver como é necessário. E, na época, por trabalhar voluntariamente, a gente tinha um curso do English Life, né? O English Life, mas também é bem diferente da plataforma do Bruno. Agora, você sabe uma coisa interessante que acontece? Isso. Olha só. O Fran, assim, eu meio que combinei com o pessoal ontem, acho que você não tinha entrado aqui hoje, assim, de não necessariamente todas as coisas que eu falo assim. Gente, repete aí. Como tem mais gente na sala, não precisa todo mundo com o microfone aberto. Mas é uma coisa que tornou tão simples para você esse comecinho da aula que eu senti que você estava respondendo, tipo assim, como de... Vamos, gente, vamos, né? Mas é porque é o seguinte, se você pegar a gravação da sua primeira aula, você também estava assim, né? Então, assim, é um processo muito natural. Então, na verdade, eu queria, Fran, te pedir, só para você contar uma coisinha e depois eu vou te pedir permissão para a surpresa ou não. Aí você vai me dar permissão ou não. Mas eu sei que, cara, você estava no módulo 1 ainda, terminando o módulo 1, você mandou uma mensagem no grupo. Eu não sei se você vai lembrar, se você vai saber do que eu estou falando, mas você mandou, gente, estou feliz demais. Aconteceu um negócio ontem e, enfim, você já começou a entender. Era um negócio de uma palestra. Como é que foi o negócio? Você lembra de que eu estou falando? Eu fui participar de uma palestra e a palestra tinha... Um dos palestrantes ia ser em inglês, embora eu tivesse... Apertei. Ah, sim, estou ouvindo o vídeo. Pode falar. Uma palestra tinha até uma tradutora, só que até de traduzir demora, né? Porque ele não vai falando e a outra pessoa fala. Então, se você não estiver ligado, você perde. E quando eu fiz, como eu falo mais devagar, boa parte da palestra eu consegui entender. Antes da menina traduzir, eu já tinha conseguido compreender a frase. O contexto, porque às vezes a gente não consegue entender tudo porque eu não tenho vocabulário, né? Sim. Mas o contexto a gente consegue entender. Então, quando eu consegui ouvir a palestra e ver que o que eu estava conseguindo interpretar conseguia bater com parte daquilo ali que ela estava traduzindo, eu fiquei muito feliz. Eu falei, nossa, estou me sentindo. E, pessoal, eu quero falar isso, né? Que fique bem entendido, né? Ela estava no final do clássico, mas ela já conseguiu entender, né? Então, assim, basta a gente começar, né? Então, o interessante é isso. E, assim, eu pedi muito à Fran, porque ela é uma aluna que está no começo ainda, mas eu pedi hoje, né? Assim, o Edson fez algumas perguntas ontem. E é o seguinte, ao final de cada modo, normalmente os alunos fazem uma apresentação, tá? É um dia que, normalmente, a galera sempre foge de mim, assim. Mas, assim, enfim, tem essa apresentação. De barriga. De barriga. Então, Fran, a surpresa que eu queria é o seguinte. Eu nunca te pedi, não. Eu já até deixei preparado. Se você falar que não, não tem problema. Mas eu queria deixar... Se eu posso mostrar a sua apresentação aqui para os meninos. Pode, pode, né? Então, tá bom. Então, galera, olha só. A Fran acabou de fazer o modo 2. Então, ou seja, tem 4 meses que ela está estudando. Então, eu vou mostrar para vocês aqui essa apresentação dela de final de semestre. Então, quer mais responder na pergunta de ontem do Edson, para vocês saberem o que que dá e o que que não dá. Beleza? Então, deixa eu só... O que que eu estou arrumando aqui, gente? Deixa eu só... Espera aí. Just a second. Vou compartilhar a tela. Não, não é isso, não é isso. Também não é isso. Cadê, 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 cadê? Ok, peraí. E se... Aqui, alguém... Enquanto eu vou colocando aqui. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a Fran? Alguma coisa com relação ao curso? Ou o inglês dela? Enfim, qualquer coisa. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Se quiser perguntar, fiquem à vontade aí. Não? Só o celular da Tina que vibrou. Mas acho que não é que ela quer falar, não. Então, pessoal, não pega aí, né? É isso aí, Tina. Só uma brincadeirinha. Então, beleza, pessoal. Então, só respondendo, então, a pergunta do Edson Otten. Eu vou colocar aqui essa apresentação dela, que é uma apresentação rápida, pessoal. Então, é de módulo 2. Com 4 meses, você vai estar apto a fazer isso aqui. E assim, fala. Teve gente que já fez a apresentação da Fran, mas também tem gente que já fez melhor. Assim, no sentido, a Fran é extremamente na média. Extremamente na média, o que eu quero dizer, entendeu? Então, assim, vai variar, obviamente, indivíduo para indivíduo. Mas vamos lá, então. Deixa eu colocar com o som aqui. E é bom que vocês já vão fazendo um listening aí. Vamos ver o que vocês entenderam, o que vocês entenderam. E aí, Edísio, Eni, Matheus, já fica a dica aí. Já começar a preparar. Quando tiver que preparar a apresentação de vocês, viu? Tem data marcada? É sempre que termina um módulo, tem uma apresentação. Termina um módulo, tem uma apresentação. Deixa eu, na verdade... Deixa eu compartilhar de uma outra forma aqui para ficar... Para otimizar, para ficar melhor ainda. Vamos lá. Franciane, I am 23 years old, and I am a laura. At the moment, I'm working in my apartment because of the pandemic. I have a boyfriend. His name is Ricardo. He is also a laura. He is 22 years old, and he does swim, but I don't. He is taller than me because he is 1,85 meters. And I 1,69 meters. And I have five sisters and two brothers. But now three brothers live in Portugal. One brother play soccer, play football. And two sisters and two sisters working in the mall. And every Sunday, I go to the grandmother's house. She is 80 years old. She is shorter than me because she is 1,50 meters. And I like music, and my favorite Brazilian singer is Alcione. And because the voice is sweet and strong at the sometimes. And I'm still English because I work to the football contract. I did not go to and set it up in. I did not go to the location in... In 2018... In 2018. And this year... I didn't travel in 2018 because with my family in Belo Horizonte in 2019 because two friends go to Madrid and in the year I didn't travel because family member died, but I traveled in 2017. I traveled to the beach. I traveled to my family. We stayed in an apartment with my own friend. Tá com algum problema, gente. Tá mudo para todo mundo. Tá mudo para oESTAS muting da galera ou só para o pessoal que falou aí. Pessoal, tá rolando aí? Tô ouvindo super bem boy diesel? Tá sim. Também tô ouvindo. Agora eu tô ouvindo, é só porque tava tudo muito em silêncio. Eu tô crescendo aqui também. Apresentação tá rolando tá. Vou dar play de novo aqui, Tá quase acabado. And the singer, your name is my second name, Valéria. I live alone and today I can't cope. Galera, não esquece de colocar no mute aí não, por favor. Tem um som de televisão no fundo aí de alguém aí. But when I was, five years, I couldn't. I like it. Just a moment. Ok. 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 But my boyfriend doesn't like Japanese food. I like barbecue. I like beer. Very, very. Ok. I like watching football, but I don't like watching boxing. Today I can't climb in trees, but when I was 10 years, I could. I love my family, I love my friends, I love my boyfriend, I love dancing, this is me. Beautiful, beautiful fun. Alright, very good. Então, e aí, gostaram? Aí cada um serve de referencial, entendeu? Sim. Então, o que eu mostro aqui é o que acontece. Tá? Então, vocês conseguiram entender? Quem tem o inglês mais pra frente um pouquinho, conseguiu com certeza entender. Enfim, é só pra vocês terem essa noção aí, respondendo a pergunta do Edson. E o Edson não tá aqui hoje, não tô acreditando nisso. Mas, enfim, vou ver a questão se libera o replay pra ele lá ou não depois. Mas é basicamente isso aí. Beleza? Então, antes da gente ir pra nossa aula aqui, continuar a nossa aula. Alguém queria fazer alguma pergunta pra Fran? Qualquer coisa que seja. Eu gostaria de fazer uma pergunta, sim. Vai lá, Edson. Oi, Fran, tudo bem? Meu nome é Edson. Eu tô fazendo o nível 1 e eu vi a sua desenvoltura aí pra o nível 2. Tá super bem. Imagino aí em breve também tá dessa forma. Eu queria saber como que você fez pra... Como que você dividiu o seu tempo? Eu acho que tempo hoje é uma coisa muito importante, né? A gente tem que saber que dedicar. Se não dedicar, aprender, mas a gente tem que ter uma disciplina e separar um tempo. Como que você fez pra conciliar o seu trabalho? Conciliar com a sua família? Muito legal a sua pergunta, Edson. O que você fez aí? Qual que é o seu segredo? E conta pra gente. Bom, não é muito segredo não, Edson. Na verdade, em casa, pra mim é um pouco mais difícil ter um controle de horário. Porque eu perco o controle do que eu estando em escritório. Então, na verdade, pra mim é difícil porque eu ainda tô fazendo uma pós. Então, o que que eu faço? Eu tiro... Os dias o Bruno fala... Hoje a gente vai fazer da aula X à aula Y. Eu sou muito visual. Então, eu anoto todas as aulas. Então, eu tenho que assistir. Classe... No nível 1. Aula 1, 2, 3 e 4. Você vai ver no meu caderno a aula 1, 2 e 3 e 4. Com todos os exercícios escritos à mão. Mas aí, depende... Porque tem gente que é auditivo pra aprender. Tem gente que é visual. Eu sou visual. Então, pra eu fixar melhor, eu tenho que escrever. Então, eu escrevo as aulas porque eu não tenho como ficar reprisando muito. E aí, o que que eu comecei a fazer? Eu gosto muito de assistir filme. Então, hoje eu assisto filme só em inglês. Aí, eu coloco legenda. E, às vezes, eu tento tirar a legenda pra me forçar. Hoje, também aprendi a ouvir mais música internacional, né? O meu hábito, na verdade, era só música brasileira. Embora não é ouvir-se, mas eu tento aprender também as músicas em inglês. Porque, como eu não consigo ficar voltando nas aulas, eu preciso aprender de uma forma mais rápida. Mas eu tenho nervosismo por não ter conhecimento, igual você viu na apresentação, com medo de errar. Eu ainda tenho o medo de... Porque, às vezes, eu penso no português. E a gente pensa errado. Então, assim, te falo que no início é um pouco mais difícil. A gente vai soltando. Mas aí, o tempo, você vai ter que tentar adequar de acordo com o que você gosta. Ah, gosto muito de ouvir música. Gosto muito de ver filme. Aproveita isso. que você gosta, para tentar te ajudar a desenvolver mais. Você gosta de música? Pega a letra da música. Ou pega lá no seu, sei lá, Spotify, Deezer, qual seja o aplicativo. Pega a letra e vai tentando cantar com a letra. Inclusive, tem um fato muito interessante também que eu lembrei da Fran. Mais uma história. Dentro da plataforma, pessoal, assim, a cada, sei lá, umas 5, 6 aulas normais, tem uma aula de música. Tipo, eu pego uma música lá que tem a ver com o tema, assim, dessas últimas aulas e tento encaixar lá. Então, assim, tem, cara, tem muita música lá dentro do curso. Aí, teve um dia que a Fran mandou lá no grupo, lá, assim, meu Deus, meu mundo mudou agora. Porque uma das músicas é aquela música Spending My Time. Vocês lembram? I'm spending my time. Aí, cara, a Fran falou assim, meu Deus, tem uma música, sei lá, se é o Leonardo, tem um cantor sertanejo aí que fez uma versão. Só que ele só pegou o ritmo. Não tem nada a ver com a letra em inglês. Não tem nada a ver com a letra. Ela achava que a letra era igual do português. O cara só pegou o ritmo. Ela tá assim, nossa, nada a ver, nada a ver. Mas vai ser o mesmo. Eu fiquei chocada quando eu li. Eu falei, gente, eu achei que eu tava cantando a música. Que era isso a história. Juntos e Shallow Now. Justamente. Justamente. Juntos e Shallow Now, exatamente. Juntos e Shallow Now. Mas essa é pior que o Juntos e Shallow Now. Porque o Juntos e Shallow Now, a gente sabia que ela pediu licença poética. Mas essa não. É uma que, em português, ela é aquela Você deve estar insensível, com medo de conta. Sem nada a ver, gente. Nada a ver. Eu do Gustavo Lima, né? É totalmente diferente mesmo. Totalmente diferente. Eu fiquei chocada, mas fiquei muito feliz de ter aprendido a versão. Agora, Edith, pegando uma carona na sua pergunta aí, É uma coisa que, assim, eu recomendo. Que, assim, a nossa vida é muito doida, né? Mas, cara, eu acho que você tem que colocar, assim, com o objetivo mesmo, sabe? Assim, cara, tem gente que não consegue um horário específico. Mas se você conseguir um horário específico, é melhor. Você fazer um compromisso com você mesmo. Cara, é 20 minutos que eu tirar por dia? Você mata as aulas lá da plataforma. Uma aula por dia, 20 minutos, entendeu? Então, assim, o que que acontece? Você me fala, não, Bruno, eu tô pegando só na segunda-feira, antes da aula e tal. Cara, isso é muito ruim. Você passa muito tempo sem contato, né? Eu sempre dou esse exemplo. Não adianta você ficar cinco dias sem comer. E aí, um dia, você fala, nossa, hoje eu vou comer muito. Que aí você comer tudo. Ah, agora eu vou ficar mais cinco dias sem comer. Não adianta. Tem que ser todo dia um pouquinho, comer um pouquinho, todo dia um pouquinho. Então, assim, se conseguir colocar isso na rotina, cara, assim, é fantástico. Porque aí você vai estar sempre trabalhando o seu cérebro todos os dias, literalmente, em inglês. Entende, cara? Ai, tem gente que tem horário de preferência, né, Bruno? Pra aprender. Eu funcionar à noite. É. Isso é um modo. Então, não adianta eu colocar de manhã, que eu não consigo aprender de manhã da mesma forma que à noite. Eu sou da... Eu sou da noite. Então, eu durmo tarde. Eu durmo por volta de duas, três da manhã. É um hábito mesmo. É, o meu caso já é do contrário. Eu consigo render melhor bem cedinho. Bem cedinho. Então, cara, pega... Dá cinco horas da manhã e antes de ir pro trabalho mesmo, antes de tomar banho, estudar. Mas ainda no inglês eu não tenho placar. Mas você já deu a resposta. Você já deu a resposta pra você disso? Hã? Você já deu a resposta pra você? Cinco horas da manhã. Coloca. De cinco a cinco e vinte da manhã, você já deu a resposta. É uma hora que eu rendo bem. Eu tô terminando o curso da Conquer, que é a inteligência emocional. Sim. Até peguei um pouquinho dele agora aqui, mas eu rendi muito na semana passada. Foi acordando mais cedo e fazendo. Pronto. Você já respondeu. Vou terminar esse curso, que eu vou terminar, eu acredito que até amanhã de tarde, ou no máximo de manhã de fevereiro, eu vou fazer desse horário o horário do inglês. Porque é o primeiro nível, então tem que estar mais avançado ainda. Mas é muito fácil de pegar, basta dedicar. Com certeza. Isso aí. Show de bola. Mais alguém, pessoal? Pergunta-se pra Fran? Mais alguma dúvida? Eu acho que o problema primário mesmo de todo mundo era essa resposta aí. Do horário, da flexibilidade mesmo, do método, né? É, porque assim, cara, tem uma coisa que eu sempre falo com o pessoal, é o seguinte, que essa questão de você ter uma plataforma é tão bom, tão bom, de tanto horário que você pode fazer, que às vezes a pessoa não faz. Aí se você é dessa pessoa que, tipo assim, de tanta flexibilidade não faz, aí, cara, põe um horário ali pra você. Senão você não vai. Entendeu? E aí deixar pra... E aí deixa pra... Pega. Sabe o que eu faço às vezes, Bruno? Quando eu não consigo? Não sei se pode funcionar pra alguém. Na hora que você tá... Eu, por exemplo, moro sozinho, então eu faxino, lavo o ovo, faço as coisas. Na hora que você tá tomando banho, porque as aulas do Bruno são curtinhas, tem umas que são até menores, menos de 15 minutos, dependendo da... A maioria média é de 15 minutos. A maioria média é de 15 minutos. A média é de 15 minutos. Então, 15 minutos é o tempo que você tá tomando banho, escovando um dente e tudo mais. Ainda que você não esteja ali escrevendo ou anotando, você já começa a ouvir. Quando, às vezes, eu tô muito acelerada, igual eu tô entregando o TCC de uma pós e tô terminando fazendo provas de outra, né? Então, tô com duas pós ao mesmo tempo, além do inglês. Então, eu tô puxando. O que tá me fazendo também continuar é porque é muito fácil. Eu tô achando a didática do Bruno muito fácil. Eu já fiz inglês, assim, eu fiz faculdade que não tinha inglês, mas no colégio, né? Como todo mundo fez, né? Estudou um pouco daquele inglês que, sim, hoje, quando eu vejo as aulas do Bruno, eu falo, gente, o que eles ensinaram pra gente? É que ele era piada. É, exatamente. É didático e é muito prático, né? E pode perguntar pra qualquer aluno do Bruno que tá acima de mim. Até os textos dele que depois vêm as conversas, no nível, igual, né? Termineu dois, tá começando três. Embora a mente e vocabulário, quando vêm as conversas, mesmo quando a gente não sabe, a gente já começa a conseguir pensar melhor e entender mais. Então, a gente consegue acompanhar e ouvir as coisas. Ainda que eu não saiba responder ainda tudo em inglês ou tendo um raciocínio completo, a gente já consegue ter uma noção de como responde, de como vai, do que é aquele assunto, do que é que a pessoa fez, ainda que não seja completo. Mas você vai perceber que do nível um, se hoje você absorve 20% de um texto, quando você tá no nível dois, você já conseguiu, com certeza, absorver. Tudo. Você seguiu 100% disso. Você volta, quando você tá no nível dois, assim, fez direitinho, você volta no aula do nível um, você fala, nossa, o meu Bruno tá parecendo retardado, velho. Tô falando devagar demais. Sério mesmo. E só mais um detalhe, pessoal, assim, que eu achei bem interessante a dica da Fran, mas tem um porém. Essa que ela falou assim, às vezes tá muito corrida e tal, de tá no banho, tá ligando a aula. Sim, isso é muito bom, mas ou quando, se você não fez aquela aula ainda, ou você vai repetir ela mais tarde, certinho, olhando, fazendo exercício. Ah, não, tem que repetir. É, ou quando você já fez. Quando você já fez, então, cara, aí é ótimo. Quando você fez ela certinha e tal, aí, pum, vocês vão ver, inclusive, pediu, tem que mandar lá, que tem aplicativo, você tem os áudios no aplicativo, que aí, cara, isso aí é pra você fazer, tem um aluno que só me fala assim, Bruno, tô dirigindo, tô ouvindo suas aulas, mas refazendo. Quando tá repetindo, cara, aí é top, tá? Você pode tá fazendo outras atividades, você tá cozinhando, não sei o que lá, você tá ali, escutando o Bruno na sua orelha ali, isso aí é muito bom. Entendeu? É uma forma de habituar pra conseguir ouvir o inglês. Bom, é a forma que eu tenho, né? Pode ser que não funcione pra todo mundo, mas a questão principal é você conseguir, primeiro, definir se você é visual ou não, ou se é auditivo, tem alguns testes. Eu vou mandar amanhã, eu não ia passar isso, não vou dar de bônus pra galera lá do grupo lá, eu vou passar isso amanhã, vou passar um site assim, que você faz um teste rápido lá e te dá umas porcentagens, assim. Isso, eu descobri que o meu era visual por conta disso, e a mente, pra mim, funciona, eu memorizo muito visual. Aí é o que puxa, pra mim, da memória. Depois que você faz isso e consegue saber o horário que você consegue, aprender melhor, fica mais fácil, porque aí você consegue, aqueles 20, 30 minutos, ele ter produtividade, porque não é horas, na verdade, de tempo estudando, é horas de qualidade de estudo. E qualidade de estudo. Só pra vocês saberem, gente, por exemplo, tem gente que é considerado sinestésico, que é a pessoa que aprende movimento, sabe? Aquele menino da escola, que o professor já é imperativo, é porque ele é sinestésico, cara, ele precisa, tipo assim, não adianta ele só ver o cell phone, ele tem que tocar, ah, o cell phone. Então tem gente que é mais agitado mesmo, às vezes você vai fazer uma aula meio que levantando, sabe? Não sei, tem algumas coisas assim mesmo, entendeu? Então cada, isso aí vai variar. Ah, eu deixo sempre alguma coisa ligada. Eu sou desse jeito. Embora eu esteja focando, eu estou desfoco do que está fora e foco no que está. Aí é de cada um. Então eu sempre tenho ou um som baixinho, não é alto, não é pra me incomodar. Mas é alguma coisa que, embora pareça meio absurdo, mas eu tiro o foco de lá. Sem perguntar, não faço a menor ideia do que está passando na televisão, mas estou focada. Então é uma forma meio louca que eu sempre usei pra estudar e funciona pro inglês também. Show de bola, show de bola. Moçada, antes da gente, eu agradecer e despedir da Fran aqui, queria pedir todo mundo, quem puder ir só abrir a câmera. Deixa eu bater mais uma fotinha aqui pra eu colocar lá no stories, lá da nossa imensão do inglês, que está bonito demais aqui. Quem puder ir abrir, só pra eu ver o rostinho da galera aí. Tem um pessoal que fica fazendo aula de pijama. Não, Bruno, não dá pra abrir não, né? Esse negócio de aula online é desse jeito. Não tem que ser que nem eu fazendo audiência, a gente só arruma, dá uma vez pra cima. É, tipo o Cid Moreira antigamente, né? Exatamente. Pode levantar, mas não tem nada. Maravilha. Fran, queria agradecer demais. Muito obrigado mesmo. E amanhã a gente encontra. Amanhã tem aula sua. Amanhã nos vemos. Beleza? Até. Bye, bye. Boa noite. Bye, bye. Vamos lá. A Ruth, não sei se ela já foi embora, ela falou que precisava sair pra trabalhar, mas que estava adorando. Enfim, show de bola. Bacana, né, pessoal? Então, assim, é isso, cara. É assim, é isso assim, né? Só essa parte. A gente tem aula aqui agora, conteúdo, mas assim, só pra falar, que depende de cada um, velho. Então, assim, não tem também, não adianta nada você ter uma ótima metodologia, mas se você não conseguir, se você não fizer as aulas, cara, não existe implantar chip, né, velho? E a galera vende muito isso na internet. Aí a galera acha que só de comprar um curso vai aprender. Não aprende, pô. Tem que sentar a bunda na cadeira lá e fazer, velho. Beleza? Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui e aí a gente vai, vamos voltar lá com os nossos conteúdos. Brinca não que eu fechei o negócio. Não, fechei não. Peraí, só um minutinho. Just a second. Acabei a parada, gente. Sumiu aqui. Ok, good. All right, right. Here. The screen right here. Ok. Ok. Vocês são uma data danada, hein? Estou só compartilhando. Agora eu tirei vocês. Eu preciso ver vocês aqui. Não preciso de áudio. E vamos lá. Agora deu. Ok. So, Guilherme, can you ask this question to Everton, please? Yeah. Hey, Everton. Good evening, man. What is your full name, please? My name is Everton Eugênio Martins. Very good. My full name is Everton Eugênio Martins. I don't know. Very good. And Everton, ask this question here to ask this question to Cristiano, please. Hello, Cristiano. What's your full name? What's your full name? My full name, Cristiano Stark Ferreira Sampaio. Very good. Very good. Cristiano, ask this question to Felipe Emanuel. Hi, Felipe. What's your full name? Hello. Good night. My name is Felipe Emanuel Figueiredo da Silva. Very good. Very good. So, Felipe, ask this question to Andréa, please. Can you, Felipe, ask the question to Andréa? Felipe, você está aí? Oi, voltou, voltou. Yes, okay. So, ask to Andréa the question, please. Where are you from, Andréa? So, where are you from, Andréa? Where are you from? Hello, guys. Hello. So, where are you from, Andréa? I'm from Brazil, in city Joinville, Santa Catarina. Very good, very good. Andréa, ask this question to Ronilda, please. Hello, Ronilda. Where are you from? Hello, hello. I am from Brazil. I am from Salvador, Bahia. Very good, very good. So, Ronilda, ask, okay, just a second, just a second, people. So, here, we have some, tananana, cadê? Hoje eu estou ruim de compartilhamento aqui, viu? Jesus Christ. Professor? Yes? O senhor vai postar essa aula também no canal? Eu combinei que pelo menos a de ontem e a de hoje eu iria liberar replay. As demais, provavelmente só para quem estiver ao vivo aqui mesmo. Beleza? All right. Okay. So, right here. Okay. So, vocabulary for jobs. Remember, people, yesterday, teacher, politician, football player, student, bus driver, tennis player, okay? But, more vocabulary, okay? So, repeat. Engineer. 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 Policeman. 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 Autógrafo. Autógrafo. Taxi driver. Taxi driver. So, remember yesterday, bus driver. Então, driver é o motorista, né? Aí, se o cara aqui é de ônibus, é bus driver. Taxi driver. Uber, driver. caminhão é truck, truck driver. Por aí vai, ok? So, repeat. Singer. Singer. Chef. 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 Lawyer. Lawyer. Doctor. Doctor. Salesperson. Salesperson. Salesperson é vendedor, tá? Não sei se a figura dá pra ver bem. E lawyer é o advogado, tá? Igual a Fran. Vocês repararam na apresentação dela? I'm a lawyer. E o namorado dela também. My boyfriend is also a lawyer, okay? So, lawyer. Repeat. Actress. Actress. Actor. Okay? So, Johnny Depp is an actor, but Anna is an actress, okay? Girls, actress. Boys, actor. Repeat. Journalist. Journalist. Magician. Magician. Accountant. Accountant. Secretary. Secretary. Novais Neto, what's your job? What's your job, Novais Neto? What's your job? Novais? Novais? Are you there? No? So, Guilherme, what's your job? What's in the... My job, I'm sorry, I'm an engineer civil. Very good. I'm a civil engineer. I'm a civil engineer. Great. Very good. So, Novais Neto, ask the question to Mateus, please. The question to Mateus. Novais Neto. So, Everton, ask the question to Mateus, please. Everton? Yes, please. The question to Mateus. Sorry, teacher. I don't know. Just the question, please. Só vai perguntar essa pergunta aqui, ó, pro Mateus. Essa. What's your job? Tá vendo aqui, de azul aqui, escrito aqui? Ok, ok. Deu um probleminha aqui, travou tudo aqui, mas vai. Desculpa aí, ó. Simples. What's your job? What's your job? Singe. Singe. Mateus, what's your job? What's your job, Mateus? Mateus, your microphone. The microphone. Seu microfone, Mateus. Microphone. I'm sorry, I'm sorry. Ok, no problems. Hello, good night. And, I am job, Uber drive. I am, an Uber drive. I am an Uber drive. Very good, very good. I'm sorry. No problems. Mateus, ask the question, to, uh, Ronilda, please. Hello, Ronilda. What's your job? What? I am a, I am a nurse. I am a nurse. Very good. Thanks. Thanks. Great. Okay. Ronilda, ask the question, to, uh, Kayla. You want? Uh, Sheila, what's your job? Mm-hmm, Kayla. Kayla. Uh-huh. Aí, moçada, só falando, vamos supor que sua profissão não esteja aqui, você não sabe falar, aí o que você fala? Vai falar em português? Não. Aí vai lá no kit sobrevivência que eu ensinei pra vocês. Bruno, how do I say, padeiro in English, how do I say, enfim, vai lá e fala a sua ocupação, ok? Kayla, você tá por aí? Consegue ouvir a gente? Okay. Okay. No. So, to, uh, Everton, so Everton, what's your job? Um, I'm, I'm a teacher. I'm a teacher. Very good. Mathematics teacher, right? Mathematics teacher. Very good. So, Everton, ask the question to Július, please. What's your job, Július? Why do you? Saiu. Július saiu. Okay, very good. So, okay, people, this part, the jobs, no problems. very good, very good. E aí, uma outra questão que foi levantada aqui ontem, que era o seguinte, né, alguém falou assim, que já fez alguns cursos, mas que era só focado em gramática, e aí, lá dentro do grupo, alguém perguntou se precisava estudar gramática, e eu respondi, eu era o seguinte, o curso, ou o professor que fala que não ensina gramática, é mentira, mesmo que indiretamente a gente ensina, então tem que ter uma dosagem, lembra do exemplo que eu dei? Você não pode ser dependente da gramática, ela tem que ser uma ferramenta de auxílio, tá? Então assim, e por que que eu tô falando isso? Hoje, eu vou aqui, vocês podem marcar no relógio, eu sempre falo, pode marcar aí, cara, sete minutos, aquilo que vocês fizeram 11 anos na escola, pra aprender o tal do verbo to be, quando alguém ensina verbo to be a gramática, é gramática, velho, e precisa, precisa, senão todo professor não ficava martelando, só que ele é muito simples, é isso que o Edizio tava falando no início ali, pô, eu não acredito, como é que é, o que eles me ensinaram durante tantos anos, tá? Então vocês podem marcar no relógio, que eu vou falar sete minutos do verbo to be, e acabou, mas aí vocês vão entender, alright? Então, let me share here, ok, aí o que mais mata de raiva, né, é aquilo que eu falo, a gente estudou 11 anos, e depois a gente ainda não sabe, mas vamos lá, verbo to be, o que que a gente sempre aprende que é verbo to be? Quais são as possibilidades de verbo to be? Ser e estar. Ser ou estar. Mas Bruno, por que ser ou estar? Cara, em português você tem essas duas palavras, tem, eu sou o Bruno, eu sou bonito, eu sou professor, mas fala, eu estou feliz, eu estou dormindo, ela está na minha casa, em inglês só tem uma, e vai ser o contexto que vai te dizer o que que é isso, beleza? Então aqui, cara, a gente já matou 50% do problema do verbo to be, ser ou estar. A próxima pergunta, para quase fechar os 100%, é, quais são esses verbo to be, galera? Ai. Ai. Normalmente a galera já começa a falar assim, I am, you are, não, verbo to be são esses aqui, eu costumo falar a palavra amareis, para você não esquecer, amareis, por que amareis? Am, are, and is, se você juntar elas, fica amareis. Então, esse fulaninho aqui, é ser ou estar, esse aqui também é ser ou estar, e esse aqui também é ser ou estar. Mas por que, Bruno? Porque é o seguinte, só um minutinho, just a second, é, o que que acontece? tem questão de conjugação, por exemplo, quando eu falo assim, eu sou o Bruno, vocês são estudantes, nós somos brasileiros, eles são meus amigos, tá vendo? não, sou, é, ser, somos, são palavras diferentes, mas tudo com significado de ser, só que você não fala assim, eu somos do Brasil, com eu, a conjugação é sou, com você, é, com nós, somos, então, esses três camaradas aqui, são ser ou estar, só que conjuga com pessoas diferentes, beleza? cada um conjuga com uma pessoa, então, I, I am Bruno, I am a teacher, ok? Então, I, you, o que que conjuga com you? Are, né, do você, então, se eu estiver conversando diretamente com a Tina, ou, you are Tina, se eu estiver falando com a Cléssia, you are Cléssia, ok? Então, o que conjuga com you é o are. He, para um homem, então, he is, Mateus, he is Edísio, he is Július, he is Felipe, ele, né? Ok? She, já é para uma mulher, she, she is Luísa, she is Susamar, she is Ronilda, ok? E, it, para objeto, sexo, ok? Então, tanto quanto o he, quanto o she, quanto o it, o verb to be conjuga é esse, ok? So, for example, people, just a second, just a second, for example, my cell phone, ok? Is it a boy, my cell phone? It's a boy? no, no, so, it's not correct to say, he is a cell phone, the correct is, it is a cell phone, object, right? Or, the mouse, don't say, she is a mouse, he, no, object, so, it, it is a mouse, all right? So, let me share again, and continue. It's a mouse, it is, it is a mouse, it is, self, a cell phone, a cell phone, yes, yes, It is a simple reason. Yeah, so, here, it is, yeah, so, it is a mouse, it is a cell phone, it is a table, okay? So, it is, right? It is, mm-hmm, and we, just a second, oh, Gabi, vou te pedir, só para você, só ligar o seu microfone, na hora que você, for fazer alguma pergunta, conversar com a gente, beleza? Só para não ficar, repetindo o áudio aqui, tá bom? So, we, we are from Brazil, so, Bruno, Gabi, Matheus, Felipe, Dízio, Clésia, Edson, we, okay? We are from Brazil, okay? Just put it here. They, they, they are from Brazil, okay? Então, o they, o que é diferente do they? É que o they, se não está incluso no meio, seriam eles ou elas, a gente está lá olhando a televisão, está lá o Ronaldinho Gaúcho, está o Faustão, está a vela filha, oh, they are from Brazil, they are on the television, okay? And, you are, okay? Ah, Bruno, mas já tinha o you lá em cima, essa you lá em cima, era de singular, de você, e agora, aqui embaixo é de vocês, é plural. E olha para você ver, é o mesmo verbo to be, então, é o restante da frase que vai te dar contexto, you are a student, se eu estiver falando direto com a Eni, mas se eu estiver falando com a Eni, com o filho dela, eu falo, you are students, okay? In the plural, okay? E aí, isso aqui, basicamente, de frases positivas, tá? Então, deixa eu só parar de compartilhar aqui, e começar a compartilhar de novo, que eu vou mostrar um quadro mais completo para vocês, okay? Falta mais dois minutos para eu vencer meus sete minutos que eu prometi, né? Então, nossa, deixa eu correr aqui. Jesus Christ. Isso é pecar o VaptB. Então, e aqui agora a gente tem essa tabelinha. Por que essa tabelinha? Deixa eu só ver que tem uma mensagem aqui. Ah, ok, o Edizio dando boa noite, que ele também precisa ir. Afinal de contas da manhã, a gente já vai levantar às cinco da manhã para estudar. Show de bola, Edizio, show de bola. É a mesma coisa? Então, olha só. Aqui, a gente existe contrações. Contrações são simplesmente abreviações. Então, do I am, a gente fala I'm. Tanto faz eu falar I am Bruno, ou falar I'm Bruno. Tanto faz eu falar you are a student, quanto eu falar you're a student. Ok? Então, cada um aí, não precisa colocar no microfone, não. Pode só repetir em casa aí, mas vamos lá. E aí, eu prometo que eu já saio desse VaptB, e a gente vai mudar a chavinha para o inglês novamente, e eu vou parar de falar o português aqui. Então, vamos lá. Repeat. I am. I am. You are. You're. You are. He is. His. She is. Shis. It is. It's. We are. We're. They are Their You are Your Ok? So, this is the Positive sentences Ok? So For example And, but we have the negative For example I am not José Look I am not José I am Bruno I am not from Argentina I am from Brazil I am not a student I am a teacher You see? Negative, positive Negative, positive Ok? And, here Just a second As negativas Também tem contrações Beleza? Cara, isso aqui Tudo vocês viram durante 11 anos Na escola e a gente já está terminando Né? Então, assim É a mesma coisa eu falar I am not José Ou eu falar I am not José É a mesma coisa eu falar You are not José Ou you are not José Então, you aren't José São simplesmente contrações Só para facilitar Ok? E para finalizar essa parte Tem as interrogativas Que sabe aquela história Quando a gente era pequeno Estava sendo alfabetizado E aí você estava lá na escola A professora pediu Você ia ler um texto E você estava lá assim A Mariana vai A festa Hoje Chegava no hoje Você viu a interrogação Aí você mudava completamente A entonação Para a questão No inglês não acontece Você já sabe que é uma pergunta Desde o início Como é que você sabe isso? Porque o verbo to be Muda de posição Ele vem antes ali Do sujeito Tá? Então, olha só Cadê aqui? Deixa eu compartilhar Cara, o verbo to be É tão chato que eu mesmo Mas é tão importante Que eu fico mais desesperado Que os meus alunos Para sair fora dele, né? Então, olha só Então, quando eu falei Assim, positiva I am Bruno Se eu quisesse fazer uma pergunta Eu falaria Am I, Bruno? Eu afirmo Que o Guilherme É brasileiro You are Brazilian Se eu quisesse perguntar Para ele Are you Brazilian? Eu afirmo Alright, very good Eu afirmo Que o Cristiano É de Belo Horizonte He is from Belo Horizonte Se eu quisesse perguntar Eu falaria Is he from Brazil? Ok? Então, a gente vai ver Isso aqui na prática Tá? Assim, teoricamente Tem alguma dúvida? Ou deu para entender? Na teoria Tudo entendido Ótimo Maravilha Então, vamos lá Para a prática Alright So, here We have Vocabulary Ok? So, repeat Beautiful Beautiful Ugly Tall And short Ok? So, we will transform Positive Negative Interrogative So, she is beautiful In the negative Susamar How is the negative Sentence Transform The negative Sentence From me Susamar Faz a pergunta De novo Tá vendo Essa frase aqui She is beautiful A gente vai Passar ela Para negativa Ah, sim Vai ficar She is not Beautiful Very good She is not Beautiful All right Novaes Neto The interrogative So, Guilherme Can you Transform Into negative For us? Yeah Is she Beautiful Is she beautiful? Great Is she beautiful? Good Number two They are tall Remember here? Tall people Like O homem que alto So, Ramilda In the negative They are tall How do you Transform Into negative? Oi Repita aí Por favor A pergunta Aqui ó They are tall Como é que você Transforma ela Na negativa They are tall Estou confusa agora Vou voltar aqui Para você Na tabelinha Para você Dar uma colada They are not 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 Tall Tall They are not Tall Lembra Lembra Alto Né? Very good So They are not Tall They are not Tall They are Sorry They are not Tall Tall Very good Cristiano They are not They are not Are they tall Are they tall Very good Ok Só mais um E a gente muda Uh Uh Second All right So We aren't Engineers Engineers Ok So Felipe In the Positive We aren't Engineer We are Engineer Very good We are Engineers Great And the Interrogative Uh Let me see Any The Interrogative Are you Engineer Are we Are we Sorry Are we Engineers Ok 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 Problems here People Questions Or It's Ok It's Ok Very good Precisa de 11 anos Pra estudar o verbo To be Velho Na escola No É óbvio Que não Não É que eu estudo Até hoje Pronto Não vai estudar Mais Ok So Let's go People Uh Who Ok Look Here People Is Obama The President Of Brazil Barack Obama Yes Or No No Is Aedes Neves The President Of Brazil No Oh No So Who I'll just A second Who Is The President Of Brazil Aqui tá Desatualizado Tá So Who Is The President Of Brazil Oh Bolsonaro Is the President Of Brazil Ok So For example Clécia Who Is Your English Teacher Is Is João Your English Teacher Clécia Is Adriano Your English Teacher So Who Is Your English Teacher Clécia No Clécia Acabou Acabou É Porque Eu tinha Acabado De Perguntar Mas Eu Vou Te Pular Só Pra Não Quebrar Aqui Daqui A Poco Eu Volto Não Sei Ok So Uh I Don't Sei Luisa Who Is Your English Teacher My English Teacher Is Bruno My English Teacher English Teacher Is Bruno Pessoal Tem uma Pessoa Que Tá Com O Nome Do Celular Galaxy J5 Prime Eu Não Tô Chamando Essa Pessoa Que Eu Não Sei O Nome Se Se A Pessoa Tiver O V Quiser Falar Opa Sou Eu E Tal Daqui A Poco Começa Chamar Não Vou Chamar De Galaxy Né É É Pegar A Música Do Jato Ou Galaxy Ok So Who Is For People For Example Uh Luisa Ask This Question Sorry Ask Uh Ask This Question Here To Filipe Ask This Question To Filipe Quem que eu acabei de pedir pra perguntar mesmo? Esqueci Acho que foi Luisa Sorry Luisa Ask The Question Vou até mudar a pessoa aqui Luisa To Matheus Please Not Não Tem a resposta aqui Só Só Colar Ah Ok So Luisa Ask To Matheus Luisa Is not There So Everton Ask To Matheus Who Is Your English Teacher No But Here About The Girl In Picture Ah Ok Who Is She Seria Say Ah Who Is She She Is Ann Kedri Very Good Very Good So Matheus Ask Ask This Question To Ask This Question To Cristiano Cristiano Who Is He Is He Here Is He Cristiano Ok No But In The Picture It's Johnny Depp Here In The Picture Johnny Johnny Depp He Is Johnny Depp Very Good And Cristiano Ask This Question To Guilherme Please Guilherme You Are They Who Are They They Are Ann Kendrick And Robert Batson Very Good Very Good Ok So Let Stop Here And Share A Different Screen There We Go Ok Alright So Here So Guilherme Ask This Question To Ask This Question To N What's His Name Is 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 To um cruz é pra ele continuar ou não? só um minutinho deixa eu só voltar numa coisa aqui é porque eu tava meio assustado com a hora mas dá tempo sim, é porque eu ia adiantar uma coisa, mas é melhor fazer uma coisa antes, pera aí então eu vou ensinar mais algumas coisinhas aqui e a gente vai finalizar lá na prática de conversação ok, so here Guilherme ask this question to Everton, please hey Everton who is she? she is she is Pamela, very good she is Pamela, very good Everton ask next question to Gabi Leitão Gabi Leitão who is who is here? let's see Gabi where is Nathan pronunciation repeat Gabi Nathan nature nature very good very good Gabi ask question number three to Mateus hello Gabi hello Gabi Leitão and they are Anderson and Julia they are very good they are Anderson Anderson and yes Julia very good very good so Mateus ask to ask to Ronilda question number four hello Ronilda who are you I am Fanny thanks I am Ronilda so it's not how I am Ronilda very good okay people very good very good so just a second okay and look at the situation people let me stop here okay so cell phone remember cell phone this cell phone is it oh Adriana hello good evening it's good so hello Ivan my friend so is this for example Guilherme's cell phone no it's not is this Luisa's cell phone no this is my cell phone my okay so my we use for possession okay possession my cell phone okay so here we have possessive adjectives okay possessive adjectives então do I am I então I aqui nessa coluna da esquerda são os sujeitos né eu você ele eles que a gente aprendeu e na direita vão ser os possessivos tá meu seu dele dela e por aí vai ok então olha só repeat I my I my you your you your he hiss it's she her it it's we our they their you your ok for example aqui a gente tem um garoto né tem um carro aqui aí eu pergunto is this my car the teacher's car no it's not is this Adriana's car is this Clésia's car no so whose car is this então esse whose é de quem oh it's his car porque é dele é de um menino a gente não viu que em cima do he o possessivo é his então eu falo it is his car the girl and the apple is this my apple no it's not is this Cristiano's apple no it's this Everton's apple no whose apple is this it's her apple ok então assim óbvio que a gente tá fazendo rápido aqui não fica na mesma tela mas não você tá estudando você tem lá essa pochila papapá então você pode consultar mas enfim se alguém quiser tirar uma foto e mandar no grupo aí pra poder facilitar vou até fazer isso aqui agora pra os exercícios que a gente vai fazer agora tá quem tiver fazendo no celular vai acabar tendo uma certa dificuldade mas eu acho que vai rolar vamos lá just a second tô no lugar certo tô no grupo não tô no grupo não I'm sorry ok here ok so possessive adjectives ok então olha só vocês vão sempre reparar indiretamente eu vou tá ensinando o vocabulário pra vocês do objeto e vocês vão reparar se é um homem se é uma mulher se é um se são duas pessoas pra usar isso aí que o Guilherme já tinha mandado aí thank you Guilherme very good então lembrando que esse whose olha a pronúncia whose eu uso pra pergunta pra perguntar de quem que é so for example Luisa is Luisa there? Luisa Luisa are you there? can you hear me? no Tina are you there? yes teacher very good so Tina ask the question to Everton please Everton whose book is this? can you listen me? so Everton whose book is this? whose book is it's my book uh-huh so sorry sorry so it's a no problem it's a boy so uh-huh então vamos lá ajudar o Everton galera como é que seria? o que vocês acham que seria? who's he has my book but not my book do menininho it's his book it's his book very good it's his book it's his book it's his book very good very good and uh Everton please ask to Luisa question number two whose laptop is this? the laptop this this boy okay it's a girl it's a girl I said it's her it's her very good it's her laptop very good very good so uh Luisa ask to Guilherme next question whose notebook it is it's her notebook very good it's her notebook it's her notebook very good so people laptop notebook you see the difference laptop and notebook notebook very good very good so uh Guilherme ask to uh Ronilda next question Ronilda whose back is this it's it's her it's her it's her it's her bag it's her bag very good Ronilda it's her bag and Ronilda ask to Felipe question number five please Felipe 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 what's cell phone is this it's it's here cell phone it's his because it's a boy it's his yes cell phone okay very good and ask to Cristiano question number six uh Felipe please whose dog is this Cristiano so are you there Chris no so it can be to Tina so Tina whose dog is this whose dog is this Tina that's cool guy no or everton whose dog is this or matheus or guilherme someone so whose dog is this one one duvida ele se enquadra em objeto não é animal é para objeto ou animal assim tá it's they dog ah very good it's they are no it's they are their dog their dog it's their dog ok very good very good so just a second ok let's stop here and let's have conversation here with this part just a second people yes ok wow 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 almost there so now we go to here ok ok put it bigger so Mateus ask this question to Louisa please what is name Louisa he's Tom Cruz his name is Tom Cruz his name Tom Cruz very good very good so ask Louisa ask this question to Felipe excuse me ask the question to Felipe where is is he from where is is from yes he is from the USA he is from USA he is from the USA very good very good so Felipe ask this question to Guilherme yeah what old is he how old is he pronunciation how old how old is he your age is 55 years old so he is 55 years old okay he is 55 years old and Gabi Leitão ask the question to Tina como the question to Tina Gabi Leitão question to Tina what what not say follow his job what he his job so Tina what's his job what his name professor teacher I can't just say I can't just say so okay but what is for example I am a teacher you are a student and what's his occupation actor very good he is an actor very good okay he's an actor Ronilda what's her name Oi what's her name Ronilda what's her name what's her name he's Juliana Pais she she is Juliana no she is she is Juliana Pais or her she is Juliana Pais or her name is Juliana Pais correct correct so Everton Everton how old is she how old is she how old is she she is Brazil but remember I am 37 years old and Juliana Pais how old is she how old she is 39 years old can you repeat Everton ah she is 39 years old very good very good uh Adriana where is she from um brazilian very good she is brazilian very good very good perfect and what's her name her name is Juliana wow name Juliana okay very good very good so let's go not see what happened or not eita perdi as fotos aqui na próxima parte que beleza mas beleza não tinha mais uma part de conversação aqui na verdade estava no meu hd externo e eu tirei usb para colocar a câmera esqueci de salvar aqui não tem problema não até porque hoje já está chega né Bruno foi pesado pesado mas é o seguinte é é um pesado que de vez quando acontece trouxe aqui a menina vocês viram que teve aqui desde o começo terminou o modo 2 vocês viram o que ela já conseguiu falar então assim depende aí da força de vontade de cada um mesmo adaptar dúvidas que todo mundo tem mas aquilo que eu falei com ela na hora que chegar no final dessa imersão essa parte aqui que estava pesada que ridículo como é que eu estava tendo dificuldade naquilo lá mas assim sempre você vai ter dificuldade no começo até similar o cérebro vai fazer ali umas loucuras às vezes a gente fica travada ai meu Deus não vou responder o Bruno não mas assim cara é muito natural esse processo aí beleza o Matheus estava rindo ali né ele estava lendo meu pensamento acho que eu estava olhando na câmera parecia que eu estava olhando para ele na hora que eu ia fazer uma pergunta fulano pergunta para eu ia falar balançando a cabeça ali é timidez é timidez é timidez show de bola galera alguém queria fazer alguma pergunta algum comentário qualquer coisa que seja antes da gente dar a encerrada aqui nossa de hoje eu gostei da dinâmica eu só não sei como que funciona se é toda semana todos os dias como que funciona isso aí Matheus eu vou te chamar lá no particular porque o seu caso é meia parte lá tá aí eu vou te chamar lá a parte lá para te falar isso aqui beleza é porque isso aqui cara é uma imersão que eu estou fazendo para a galera durante uma semana no seu caso é diferente tá bom entendi tá bom você o professor vai passar o vídeo que eu não consegui entrar eu vi como eu falei assim essa aula de ontem e de hoje com certeza eu vou liberar o replay a partir de amanhã que provavelmente realmente só para quem tiver ao vivo mesmo entendeu pode ser até que eu mude ideia mas a princípio o combinado foi que seria essa de hoje e a de ontem que eu vou liberar mas amanhã cedinho se bobear até hoje não hoje não né porque também já está cansado minha vai ver agora também vai todo mundo descansar mas amanhã de manhã com certeza eu vou estar passando esse link aí para quem perdeu ou quem quiser rever para entender melhor e tal tá aí eu vou liberar amanhã a aula vai ser que horas amanhã é o seguinte amanhã é quarta-feira teoricamente amanhã teria que ser mais tarde mas eu quero tentar negociar com os alunos meus para mudar o horário deles para a gente começar nove horas de novo porque senão eu vou ter que começar só às dez senão vai ficar muito tarde aí eu vou fazer uma horinha só entendeu então assim amanhã cedo assim que eu conseguir essa resposta dos meus alunos lá se eu conseguir a alteração com eles a gente começa às nove senão a gente começa até às dez mas eu prometo que eu não vou dar duas horas não vou ficar até meia-noite não beleza e amanhã amanhã vai ser aquela aula que eu falei com vocês que é a que eu considero a mais importante do inglês que quando a pessoa não entende vira bola de neve e é quando ela desiste entendeu amanhã podia começar às dez amanhã ele iria diferenciar os homens dos milímetros por que as dez tá falando só porque eu falei isso aqui Guilherme que essa é é porque quando eu trabalho né então é só uma hora que eu sei que eu vou estar mais certo de estar tranquilo entendi cara mas assim você que tá participando aqui se for o caso você chegar atrasado de repente assim eu libero o comecinho da aula de replay pra você assiste o começo lá que você não assistiu entendeu alguma coisa assim maravilha nesse sentido aí dá pra gente fazer show de bola obrigado beleza quem mais mais alguma dúvida perguntas os guerreiros aqui isso aí cara bicho galera que chega até o final assim você lembra eu falei com vocês ontem assim tem muita gente saiu pra trabalhar que tipo esse cara tem gente mandando mensagem eu não consigo mas assim mas de um modo geral tem essa cara é um funil mesmo assim é por isso que 3% da população fala inglês e assim eu espero que vocês realmente entrem pra esse grupo desses 3% cara que assim vai abrir portas pra vocês assim que vocês nem imaginam né então que realmente é sinistro é eu particularmente eu gosto muito da noite então eu fico até de madrugada normalmente trabalhando mesmo então pra mim é até uma satisfação mas é um caso a parte né eu entendo que realmente pra todos que estão aqui é muito difícil né trabalho família essas coisas todas né então é é complicado é possível de entendimento é em grupo você sempre tem essas questões né mas assim a gente vai fazendo o que a gente pode aí exatamente beleza show de bola então galera valeu demais amanhã tamo aí de novo aí vou deixar o grupo aberto lá se alguém quiser comentar mais alguma coisa perguntar até pra atiçar o pessoal lá que não pode participar lá pode atiçar a vontade de slide e aí mais tarde eu fecho lá maldade de vocês saudade ou maldade Adriana maldade nada você vai pegar ainda bem né senão não vou sobreviver show de bola galera não falte amanhã vai ser aula divisor de água como alguém falou isso é para os homens dos meninos né as mulheres das meninas tá bom um abraço see you good night thank you bye teacher bye bye thank you say